Olá galera, começando o meu vídeo de hoje. Hoje eu tô aqui na casa da minha avó e da minha avó. Hoje eu vou mostrar a coleção dos carrinhos que eu tenho. Praticamente eu tenho 60 carrinhos só de estômica. Estômica eu acho que tenho menos de hot luz, assim, né? Eu tenho um pouco mais já. Essa pista aqui, galera, que vocês estão vendo, que também tá com cheio dos carrinhos, eu ganhei essa daqui de Natal. A outra já ali, eu ganhei do dia de aniversário. Agora eu tenho 7, né? Vamos. A gente vai brincar um pouco e acompanha a gente aí, tá? A gente vai brincar um pouco e acompanha a gente aí, tá? A gente vai brincar e acompanha a gente aí, tá? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.